Vamos retomar aqui, vamos cantar uma música interpretada por Caetano Veloso e Holanda, vamos ver se fica bom, espero que vocês gostem, vamos lá. Essa canção não é mais que uma cançó, quem dera fosse uma declaração de amor, romântica, sem procurar a justa forma do que vivem de forma assim, talcada a losa. Te amo, te amo, eternamente te amo. Se me faltares, me impure seu amor. Se é pra morrer, quero morrer contigo, a solidão se sente acompanhada. Por isso às vezes sei que necessito teu colo, teu colo, eternamente teu colo. Quando eu te vi, eu vi que estava certa. De quem me sentiria descoberto? A minha pele vai despido aos poucos. Me abris o peito quando me acumulas. De amores. De amores. De amores. Eternamente. De amores. Se alguma vez Se alguma vez Se alguma vez se alguma vez me sinto derrotado Eu abro mão do sol de cada dia Rezando o credo que tu me ensinaste Olho o seu rosto e digo a ventania Yolanda, Yolanda Eternamente Yolanda Eternamente Yolanda Eternamente Yolanda Eternamente Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda